Pelo assassinato de Didio de Angeles em 1968 e das sete testemunhas que se abstiveram de prestar depoimento sobre esta morte Também pelo assassinato de Ulisses Carvalho e Eliseu Giardini O senhor está preso, senhor Adalberto Vasconcelos Não fui eu, foi Marcelo que matou o Didio, ele precisava eliminar testemunhas Quem precisava eliminar testemunhas era o senhor, senhor Adalberto Depois de matar Didio de Angeles, o senhor fugiu para Brasília, onde abriu um restaurante Lá trabalhou Ulisses Isso foi uma das coisas interessantes que eu descobri investigando a morte de Ulisses Depois o senhor perdeu tudo e voltou a morar em São Paulo Trabalhando então na boca do lixo, vendendo carros usados Foi lá que o senhor adquiriu o seu Opala preto de quinta mão Que passou a ser o seu companheiro Meu colega acaba de me mostrar a prova que eu precisava para concluir essa investigação O número do chassi nos permitiu descobrir que o Opala estava em seu nome, senhor Adalberto 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 Agora sim Agora eu sei muito bem de quem Isabel herdou esse caráter podre Não fui Calma 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 E a senhora, dona Francesca? A senhora também vai continuar mentindo para se fingar do senhor Marcelo Rossi? Não, eu não menti Como mentiu Francesca? Mentiu sim, dona Francesca Foi Adalberto Vasconcelos quem a senhora seduziu e não Marcelo Rossi Não, isso não é verdade? É verdade sim O Adalberto sempre foi apaixonado pela Francesca Era um amante Que horror Meu Deus Não Não Não, Filomena, não Francesca convenceu Adalberto a matar o Didio Prometendo que ficaria com ele Ela usou o amor que ele sentia por ela Mentiu E esse cretino como sempre fez o que ela queria É mentira É mentira É mentira Ele não dava a menor atenção ao que acontecia entre você e esse moleque borra botas Como ele se referia ao Marcelo O seu amante Era mesmo idiota do Adalberto Eu não sou idiota Calma Por favor Calma Por favor Calma A história já está resolvida, senhor Marcelo Por favor Saia Senhor Marcelo, saia por favor Vocês também Me esperem lá fora Por favor Que moço Que moço Que moço Que moço Leve Dona Francesca, por favor, pela porta dos fogos Melhor evitar confrontos O carro que nos acompanhou está esperando lá fora Você me traiu, Filomena Senhor Não Foi você que mentiu pra mim Se eu soubesse antes Que o verdadeiro assassino era o cretino do Adalberto O Eliseu estaria vivo agora Dona Filomena A senhora sabia que seu marido enviava cartas ameaçadoras ao senhor Adalberto? Não O Eliseu era um homem muito reservado e vingativo também Ele detestava o Adalberto porque Sempre imaginou que eu me casei com ele pra Pra afrontar esse cretino Um cretino jamais teria bolado um plano como esse, Filomena Um idiota seria incapaz de enganar a polícia por tanto tempo Um imbecil Jamais seria tão perfeito, tão meticuloso, Filomena Aaaaaaah